A gente tem que entrar aqui, gente, pra motivar, pra motivar a gente mesma e as outras pessoas. Se eu entrar aqui e ficar reclamando da minha vida, de tudo que acontece, de tudo que tá acontecendo, de tudo que, além de eu estar chamando energia pra essas coisas ruins voltarem pra mim, eu vou desanimar vocês, ninguém vai ficar aqui comigo, não é verdade? Então, vamos lá? Ó, vou explicar cada exercício, então, e as mamães que tá aí, que não pode pular ou tá com dor nas costas, vai fazer no módulo mais baixo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver qual que é o primeiro. Glúteo, tríceps e avanço. Então, o de glúteo, que vai ser a ponte. Aqui, ó. Super simples. A gente vai pôr o pezinho aqui, ó. Meu pezinho é esse aqui, ó. Produto de limpeza. Vai afastar, primeiro ponte aqui, ó. Chegou em cima, contrai bumbum. Contrai bumbum. Esse aqui, todas podem fazer, tá bom? Ponte. Próximo, tríceps. O tríceps vai ser na cadeira. Ou no sofá, gente, o que vocês tiverem aí. Então, a gente vai descer, chutando. Chuta. Tá? Quem tá corrigindo de assas, não vai chutar. Vai fazer só aqui, ó. Com o abdômen bem contraído. Combinado? Aí, próximo. Avanço. Vamos lá. Esse aqui que eu vou mudar, tá? O avanço, gente, vai ser sempre com a mesma perna. Então, a gente vai avançar e subir. Avançar e subir. Quem tá corrigindo de assas, não pode fazer o movimento. Então, vai ficar paradinho aqui, ó. Contrai. Quase que caiu aqui. E vai subir aqui, pra trabalhar a ombro. Quem não pode fazer o movimento. Quem pode fazer o movimento, sempre com a mesma perna. Mesma perna. Aí, na próxima, a gente troca. Combinado? Vamos lá? Esse é o primeiro modo. Quatro exercícios. Vambora? Prepara aí, então. Vou ligar o time aqui. Vai começar. Ó, bem start. Deita, se acomoda. Põe o pesinho aí no bumbum. Deita de lado. Virou. Vai lá. Subiu. Contrai o abdômen. Contrai. Contrai o abdômen e contrai o bumbum. Vai lá. Sobe e desce. Quarenta e cinco segundos. Ativa a musculatura abdominal. Vai. Bora. Sente o bumbum trabalhando. Sente o posterior de coxa trabalhando. Arrasta o sofá. E faz, gente. Não abandona. Faz atividade física. Sobe e desce. Vai. Acabando. Está queimando. Está queimando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. Virei de lado para subir. Vamos lá para o tríceps. Três. Ou na cadeira do sofá que vocês estiverem aí. Vai lá. Preparou. Vai lá. Eu vou juntar, tá? Tem gente que não pode. Sobe e desce. Quem está aí corrigindo a barriga. Só faz paradinha aqui, ó. Certo? Vai lá. Virei, não consigo descer muito. Desce menos. Fica paradinho. Faz curtinho aqui. Até o seu músculo criar força. Tá? Contraia o abdome e vem. Não me abandona, hein, gente. Fica aí comigo. Vai. Vai. Só mais dez. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. Próximo. Vamos lá. O avanço na fundo. Soca uma perna. Quem não pode movimentar, para lá. E vai aqui. Tá? Eu vou sempre com a minha mesma perna, ó. Vai e volta a mesma perna. Contraia o abdome. Esse vai cansar. Joga a perna lá na frente e sobe. Sobe. Vai lá. Puxa bem essa perna. Não joga o peso lá na ponta do pé, hein. Peso está no calcário da perna da frente. Aguenta. Ativa esse abdome. Aí, a reage. Tô cansando aqui. Bora. Sobe. Trabalha a outra perna. Vai. Bora. Vivendo consigo. Faz aqui. Tá? Aí. Vai trocar a perna agora. Quase morrendo aqui já, gente. Bora, ó. Vou com a outra pra frente. Só com ela. Lembrando. Quem não pode, fica aqui só fritando a perna parada, ó. E vai lá no ombro. Quem pode, vai movimentando. Pra frente e pra trás. Quem não tá conseguindo, fica aqui, ó. Tá? E o botão, gente. Que não pode parar. Vai. Tô quase morrendo. Uh! Vai. Bora. Queima essa coxa. Tá acabando. Cinco. Não vou trocar. Quatro. Três. Dois. Aê. Mais um desse, hein, gente. Esqueci meu copo de água. Aê. Se prepara de novo. Vai lá, João. Deixe de lado. Subiu a mão aqui, ó. Vai. Sobe. Vai subindo. Vai fazendo. Vou tirar os comentários. Vai lá. Acho que vocês veem melhor. Um monte de gente já desistiu. Vamos lá. Sobe. Comprado. Dome e vai. Bora. Contrai. Ativa esse umbigo. Tá acabando. Vamos lá, gente. Fica aí. Esse aqui, ó. Além dele levantar o bumbum, ele vai corrigir seu abdômen. Sua diástase. Vai por mim. Três, dois, um. Vira de lado. Subiu. Vamos lá com o triscito na cadeira. Bora. Ó, vamos fazer aqui, ó. Paradinho, sem chutar agora, hein. Sobe e desce. Ativa o umbigo. Quando eu falo ativo e umbigo, é contrário, tá, gente? Vai lá. Bora. Vai. Eu tô não to vendo mais a tela aqui. Apagou. Vamos lá, gente. Vem com esse bracinho aí. Vamos dar um tchauzinho direito aí pro povo. Vai. Sobe e desce. Aê, aê. Aê. Não abandona, hein. Bora. Tá acabando. Uh, tá acabando com o meu braço. Vai. Aê. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Aê. Próximo. Vamos lá. Aqui, ó. Paradinho agora. Contraio, não me vai. Aguenta aí. Esse vai ficar a coxa. Sobe na boca. Peso lá no calcanhar. Aqui o peso, né, gente? Não na ponta do pé. Vai lá. Bora. Aê, aê. Vamos lá. Quem quiser dar um tinta de tela aí pra fazer o exercício, pode. Eu vou passar junto comigo. Vai. Vai. Três. Dois. Um. Aê. Dá uma batidinha. Troca a perna pra frente. Ativa o bíblio. Contrai. Força da peruca agora. Vai. Ai, ai. O próximo é vinte ainda, hein? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vou dar um minuto de descanso, hein? Vai. Acabando. Só mais vinte segundinhos. Aguenta. Se você não sai da zona de conforto, aí você vai ver que a boca tosse. Bora. Dez. Vai lá. Acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh. Gente. Vamos lá. Toma uma água. Um minuto de descanso. Vai. Tem um ritmo.